Agora estamos com um novo site e sistemas totalmente modernos, trazendo para você, ouvinte Agnos FM, novidades em nossa programação, um jornal moderno e atualizado, e ainda, uma TV com programação 24 horas para você e toda a sua família, Agnos FM, sempre na frente. Se tiver um vencedor do seu lado, dá uma glória para ele aí, dá uma glória a Deus para ele aí, levado seja Jesus meus irmãos, porque nos dá força para vencer as batalhas da vida, irmãos, a maior batalha que nós travamos, não é quando alguém se levanta contra a gente, A maior batalha que nós travamos, é contra o que a gente sente quando alguém se levanta contra a gente, essa é a maior batalha, porque o Evangelho de Jesus, é todo discernido aqui dentro, então se alguém se levanta contra mim, Eu não dou importância, eu não devo simplesmente olhar para o ser humano, para o irmão, como se ele fosse o próprio maligno, a minha grande guerra, quando alguém me persegue, pisa, ou tenta me destruir, dentro de outras pessoas, A minha grande guerra, é não me deixar ser motivado pelo sentimento que esse tipo de comportamento provoca em cada um de nós, porque quando alguém te persegue, quando alguém te pisa, o primeiro sentimento que vem, é de que a pessoa é do diabo e eu sou de Deus, Mas para que essa ideia de que eu sou de Deus, se concretize, eu preciso olhar o meu perseguidor com amor, então quando a gente canta, você vai vencer, A gente está dizendo que você vai vencer, você mesmo, e quando eu digo que o gigante vai cair, não é alguém que se levantou que vai cair, o que vai cair, o que vai ser destronado, é esse sentimento terrível, Que a perseguição provoca na maioria das pessoas, e eu lhe convido para nós formarmos um exército, e marchar em direção, e marchar contra nós mesmos, marchar contra esses sentimentos que nos invadem, Quando as pessoas que às vezes nos cercam, e às vezes as pessoas que nós amamos, conseguem através de palavras, gestos ou atitudes, abrir feridas em nós, porque o evangelho de Jesus, se discerne aqui dentro, Então se alguém te convidou, para fazer um grupo de oração, para Deus entrar com providência na vida de alguém que te perseguiu, essa motivação é satânica, Porque é a motivação do Espírito de Deus, o que o Espírito de Deus quer motivar em mim, em você, é olhar para o nosso perseguidor, com um olhar de misericórdia, E adorar a Deus, e adorar a Deus, com um espírito de perdão, amém meu irmão, louvado seja o Cristo, A rádio que domina a internet, Agnos F, então ao invés de sairmos por aí, falando das pessoas que nos perseguem, conte a Deus, Conte a Deus, conte a Deus, fala pra teus irmão, conte a Deus, fala pra ele, vai, fala pra ele, conte a Deus, conte a Deus, conte a Deus. Tudo estava bem, mas de repente o dia mal chegou Veio com a sensação que o mundo inteiro Desabou por cima de mim Esmagando tudo, Senhor Quando a gente sofre, coração quer ombro pra chorar E a alma seca necessita de alguém pra regar Alguém pra contar o que estou sentindo Conte a Deus, conte agora teu problema Deus, Ele vai te abençoar Conte agora teu problema Deus, Ele vai mover o céu Nesse conselho é teu irmão, vá Conte agora teu problema Deus, Ele vai te abençoar Conte agora teu problema Deus, Ele vai mover o céu e o mar Conte a Deus Conte pro bom Deus Apesar de toda essa dor A Bíblia diz tu és mais que vencedor Perdido, tu não sabes pra onde ir Olhe para dentro, Cristo está aí Ele está contigo Abra o coração, derrame tudo Os pés do Senhor Ele quer ouvir a sua voz de mim Mostrando o lugar da dor Conte agora tudo Conte tudo Conte agora teu problema Deus, Ele vai te abençoar Conte agora teu problema Conte agora teu problema Deus, Ele vai mover o céu e o mar Conte agora teu problema Deus, Ele vai te abençoar Conte agora teu problema Deus, Ele vai mover o céu e o mar Eu vou contar Conte a Deus Deus, eu preciso de uma vitória Conte a Deus Deus, manda esta dor embora Conte a Deus Deus, eu preciso de uma solução Estende a tua mão Estende a tua mão Muda a minha história Deus, eu preciso de uma vitória Conte a Deus Deus, manda esta dor embora Conte a Deus Deus, eu preciso de uma vitória Conte a Deus Conte a Deus Conte a Deus Conte a Deus Ele vai mover o céu e o mar Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Conte agora teu problema Deus, Ele vai mover o céu e o mar Oh, Lord Oh, Lord Vou contar Meu Deus Aleluz Glória a Deus Fala pra teu irmão, conte a Deus Fala, vai, conte a Deus, meu irmão A vizinhança toda já sabe, não já? A igreja toda já sabe, não sabe? A galera do grupo de oração não já sabe? Não já contou pro pastor? Não já contou pra todo mundo? Agora chega em casa e entra no teu quarto em secreto Não já contou pra todo mundo? É você que tá aqui hoje, você que não é evangélico Você não já sentou numa mesa, num bar, sofrendo? Não já contou pros amigos? Agora conta a Deus Conta a Deus Não já contou pra namorada? Não já confiou em tanta gente? Agora conte a única pessoa que pode resolver Fala mais uma vez pra teu irmão Conta, vai, conta, conta, conta 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 ao Senhor Conta ao Senhor Conta ao Senhor Irmãos 100% Original Agnos FM Deus Deus, eu preciso De uma vitória Conte a Deus Deus manda Esta dor Embora Conte Deus Deus Eu preciso De uma solução Estende a tua mão Muda Muda a minha história Conte a Deus Vamos contar a Deus Vamos lá Deus, eu preciso De uma vitória Meu bom Deus Deus Manda esta dor Embora Deus, eu preciso Liberar Perdão Perdão Lava meu coração Muda 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 Deus Muda Deus Aleluia Aleluia Que coisa gostosa Servir a Deus Não esqueça O Evangelho de Jesus Se discerne aqui dentro